Cottbus, lá no cu da Alemanha, ligado na live. Dankeschön, J.Felix. Onde fica Cottbus na Alemanha? Energie Cottbus era o time, isso todo mundo sabe. Mas onde fica Cottbus na Alemanha? Vamos ver. Vamos explorar aqui o mapa. Ah, já fui pertinho. Fica aqui, não fica tão no cu da Alemanha, não. Eu já fui a uma cidade que é ainda mais ao leste da Alemanha do que Cottbus. Eu vim aqui, ó, Cottbus tá aqui, tô pertinho de Berlim, beleza, pertinho, tranquilo. Berlim tá aqui, Cottbus tá aqui. Vamos ver as fotos da cidade, de onde vive aí, onde mora o nosso espectador. Tá aí, ó, um belo rio, um belo riacho, água parada, tem que tomar cuidado com dengue. O que que tem mais aí em Cottbus? Tem nada, né? Castelinho, Castelinho. Isso aqui, pelo visto, é um lugar, né, de bastante visitação. Ó, já começa a melhorar, hein? Já começa a ficar um pouquinho mais bonito. Mas essa água parada não tá legal, não. Só tem isso aí, hein? Mostraram mais nada. Cadê? Toda, toda cidade na Alemanha tem a Fußgängerzone, né? Que é a área de pedestre, onde você tem os restaurantes, uma arezinha ali mais reservada. Provavelmente aqui, ó, tá vendo? Essa aqui já é a Fußgängerzone deles. Que é essa hora, essa região da cidade onde você só anda, tá ligado? Só passa pedestre. Não pode passar carro. Você vê que tem um bloqueio lá na frente. Em outro bloqueio, cadê? Não dá pra botar o boneco. Então, ah, mas já era uma bela cidade, hein? Bastante verde. Aí é exatamente aqui que eu falei, ó. Você tem essa área de pedestres aqui, Fußgängerzone, Fußpé, genga, né? Como se fossem aí pessoas ou andantes, vamos colocar assim. E zona. Então é Fußgängerzone. Fußgängerzone. Tudo em alemão é assim. Tudo em alemão é assim. Você vai juntando palavra e vai formando uma palavra maior ou um entendimento maior. Então, Fußgängerzone, você tem essa área aqui, ó, onde mora o nosso... Ah lá, o Jay Félix, que mora falando que chama de Altmarkt, essa praça por aqui. Então tem alguns restaurantes e tal. E aí eu já fui nessa cidade aqui, ó, Dresden. Dresden. Eu fui com uma das mais belas cidades da Alemanha. Quem for ao leste da Alemanha um dia pode ir. Só que eu vim nessa cidade aqui, ó. Zittau, ó. Ó, onde é que é? Essa é na fronteira mesmo, na tríplice fronteira. Fronteira com a Polônia e com a República Tcheca, aqui, ó. Aí você me pergunta, por que você veio nessa cidade? Porque um amigo meu estava morando lá em Zittau, nessa cidadezinha aqui, ó. Então, eu já fui provavelmente mais ao leste do que você na Alemanha, em Zittau. Tá? Mas, enfim, é só mostrando aí, porque tem aqui no chat o Jay Félix. O Gomes Érico, ou Gomes Rico, pergunta se eu já fui ao Moro de Berlim já. Já fui. Berlim é uma das grandes idades do mundo, né? Berlim é muito legal, cara. Pertinho aqui do Brandenburg é toa. Aí você tem... Ah, isso aqui é só fotos assim, né? Tá. Beleza. Mas, assim, já fui. Hoje em dia você tem uma faixa no chão. Você tem poucos lugares. Aliás, a última vez que nós fomos a Berlim, eu e Paula, a gente ficou num hotel que era exatamente onde tinha aquela parte morada ainda, onde tem os grafites. Onde é que é aí? Deixa eu tentar lembrar. Eu não vou conseguir lembrar exatamente onde é que era agora, mas se alguém tiver aí da Europa e tiver aí da Berlim e tiver aí o nome, pode me lembrar aqui. É a West Side Gallery. Isso aí. Mas a gente ficou num... A gente ficou muito pertinho. Cadê o mapa aqui? Tá. A gente ficou hospedado num hotel aqui, eu acho, ó. East Side Gallery, né? Então você tem aqui, ó. Tá vendo? Essa é a parte onde tem o... Eu queria botar o... Ah, agora foi. Tá vendo? Aí você tem... Aqui é o Moro de Berlim, ó. Aí você tem essa parte aqui onde tá tudo cheio de grafite, cheio de obras. E a galera vai parando aqui. Pra... Pra tirar fotos e tal. Uma lembrança, né? Uma lembrança da história recente, né? O Moro foi derrubado em 89? Não é isso? Em 1989? Ah, melhor assim, que a gente tem uma vista um pouquinho melhor, né? Ah. Tá vendo? E aí você tem... Olha a diferença, né? Como é que tá aqui. E como é que tá na vida real, né? Cadê? Essa daqui que é uma das mais famosas de todas, né? Então tá meio acabadinho mesmo. Não tá espetacular, assim, não tem as artes, mas é isso que eles vão trocando. E aí a gente... Eu vou até mostrar pra vocês onde a gente ficou, ó. Anda pra cá. Você vai tendo aqui a Eastside Gallery. E nós ficamos hospedados aqui, ó. Eu quero atravessar por lá de lá. Mas, na verdade, acho que era bem... Mas, na verdade, acho que era bem... Mas, por aqui mesmo, mano. Deixa eu ver. Acho que era nessa ruazinha aqui. Enfim, mas era muito perto daqui. Se não era... Podia ser essa porra aqui. Aqui é uma estação de trem, de metrô. E a gente... Ah, ali, ó. Não tá deixando entrar. Ó, tá. Não tá, né? A gente ficou hospedado nesse hotel aqui, ó. Bem aqui. Dá a última vez que nós fomos. Então é isso, né? Aqui é a bela... Aliás, Berlim é uma bela cidade. E aí, em outros lugares, né? Que você não tem, por exemplo, como aqui o muro, fisicamente, você tem no chão... Você tem no chão uma... Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Acho que não, né? Uma marcação. Você tem, tipo... Eu não sei se é em metal, se é em ferro. Você tem, basicamente, no chão ali uma marcação de todo o território onde tinha o muro de Berlim, entendeu?